E olha, a Polícia Civil está investigando um crime que ocorreu em Rio Preto. A suspeita é que policiais militares têm ali um ateado fogo nos pertences de um casal de moradores em situação de rua. Esse fogo, gente, atingiu os dois que ficaram feridos. A Fernanda Marion ao vivo tem as informações pra gente. O que se sabe sobre esse caso até agora? Marion, bom dia. Bom dia pra você, Casa Grande. Bom dia pra todo mundo que acompanha a nossa programação. Pra gente entender o caso, eu vou explicar mais como aconteceu, depois eu entro com os detalhes da investigação. Esse casal estava dormindo embaixo de uma ponte na região central, aqui de Rio Preto, próximo também à linha do trem, quando foi abordado por três policiais militares. Esses policiais, segundo o que consta no boletim de ocorrência, teriam sido agressivos aí com esse casal em situação de rua e pedido de forma bastante violenta e agressiva pra eles deixarem o local. Acontece que a mulher que está grávida de cinco ou seis meses, ela tem problemas psiquiátricos e toma remédio controlado, por isso estava dormindo em sono profundo. Em determinado momento dessa abordagem, os policiais teriam ateado fogo aos pertences desse casal em situação de rua e as chamas teriam atingido principalmente essa mulher que não conseguiu acordar, que estava dormindo. Esse casal, muito assustado, depois procurou a delegacia, registrou uma ocorrência, denunciou os policiais militares por abuso de autoridade, também por lesão corporal, isso no terceiro distrito aqui da cidade. Os policiais dessa delegacia já pediram um exame de corpo de delito pra mulher no Instituto Médico Legal e também pediu pra polícia militar uma listagem de todos os policiais que trabalharam no dia 8 de maio, quando esse caso aconteceu. Isso porque, durante o depoimento que o casal prestou na delegacia, eles disseram que são capazes, sim, de reconhecer os policiais que fizeram a abordagem. A investigação está em andamento. O delegado que ouviu aí a moradora de rua grávida disse que ela estava bastante lúcida, embora tenha aí a comprovação de problemas psiquiátricos e uso de remédios controlados. A gente procurou a polícia militar pra entender a versão dele sobre o que aconteceu e eles informaram pra gente que foi instaurado um procedimento de investigação interna, inclusive já estão sendo feitas diligências, a investigação já está em andamento. Preliminarmente, eles já podem falar que ouviram testemunhas que não comprovam a versão alegada e sustentada pelas vítimas. Além disso, eles questionam também a questão das testemunhas que o casal alega que tem, que confirmem a versão, então, apresentada por eles. A polícia civil vai ser responsável por esclarecer tudo o que está acontecendo ou tudo o que aconteceu. Aguarda, então, pra isso. Aguarda ao lado do Instituto Médico Legal. Aguarda a lista dos policiais que trabalharam naquele dia e também o reconhecimento por parte das vítimas. É investigado, então, os crimes de abuso de autoridade, incêndio e também lesão corporal. Casa Grande. É um detalhe que também a polícia vai tentar buscar informações e câmeras de circuito de segurança próximas ali ao local, sejam elas da prefeitura ou, então, de estabelecimentos comerciais, mesmo que distantes, pra verificar como tudo isso teria começado, como tudo isso aconteceu. É aquilo que eu sempre gosto de dizer pra ficar claro pra quem tá em casa. É um quebra-cabeça. Com cada depoimento, com cada informação, é uma pecinha que vai sendo montada em toda a história pra depois ter o resultado, então, desse caso. Só pra gente complementar também, pra poder ficar claro pra quem tá em casa. A polícia civil faz uma investigação criminal e a polícia militar faz uma investigação interna justamente pra apurar o procedimento realizado pelos agentes. Obrigado, viu, Marion, pelas informações ao vivo de Rio Preto, aqui no nosso SBT Interior.